Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito aqui, galera. A gente tem vídeo bagaralho e principalmente Nerd Rect bagaralho aqui, mano. São mais de 1900 vídeos top pra vocês assistirem. Então tem uma playlist exclusiva, vai tá na descrição aqui, mano. Bora lá, da Dai tem vários, vários, vários que eu trouxe aqui e eu posso trazer algum outro se você comentar, beleza? Hoje a gente tá aqui com Nós Somos Um, Daki e o Giltaro do Kimetsu, mano. Demon Slayer, mano, como eu gosto do Demon Slayer. Fat Crono, mano. Vamos escutar essa delícia. Não esquece o primeiro link também na descrição, vai ser o vídeo original. Então não esquece de ir lá, se inscrever no canal da Dai. E é isso, gente. Então, deixa teu like e bora pra tela de Rect. Ah, e uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de dizer. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Vai tá na descrição também, tá? É Mero Sam, né? O cara é Mero Sam mesmo. Então, gente, bora pra tela. Ai, papai. Estamos aqui. Gente, não esquece de deixar o likezinho gostoso, se inscrever no canal aqui da Dai. E só bora, mano. Só bora nessa delícia. No nosso mundo, priorizamos o que é belo. Eu nasci e não atendi esse padrão. E por isso fui tratado como um certo. Mas tudo mudou quando minha irmã nasceu. Já que eu sou o mais velho. Quem vai proteger ela sou eu. Irmão, faremos uma promessa. Embaixo dessa coberta. Eu vou tá sempre com você. Porque você é tudo que me resta. Antes de eu vir aonde eu era odiado naquela terra. É pela minha irmã, é tudo por ela. É diferente de mim, ela nasceu tão bela. Essa maldita aparência. Sempre vivi em meia pobreza. Você me odia matar. Mas não vou morrer, eu tenho certeza. Eu descobri que eu sou bom em briga. É muito bom vermelho em seu olhar. Se me desafiar, pra cara com a vida. Aparente é algo pra se orgulhar. Comer, não precisa temer. Não se preocupe, o seu irmão vai sempre proteger você. Nós somos um. Eu gosto de ir. 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 É bom Simplesmente incrível moleque, cara, essa guria ela vai longe mano, meu Deus do céu. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada. Eu não sou confiante, eu sou mala superior Daqui, você não vai sair vivo Daqui, garota saiba que eu não ligo Eu realmente não lhe corta minha cabeça Eu não morrerei Você realmente me irritou, agora cê tá morto Irmão Melhor se preparar porque é minha vez Nossa cara você é tão soltudo né Que inveja Isso é muito lento para tentar cortar minha cabeça Vou fazer você girar, girar, girar até morrer Não adianta fugir, pois do veneno já sai Não adianta fugir, pois do veneno já sai Não adianta fugir, mas seu pedaço de merda Vou fazer você se arrepender de ter encostado o sangue do nela A voz de CP será nossa aliada Vem cá vai tá viva aqui do amanecer Toda você e vou morrer aqui Não adianta querer se esconder A flor que me monta a passar É um cara que começa a se arrumar O que foi a xie É um cara que começa a se ressaltar Não adianta nem ficar Não adianta nem ficar Vou tentar ter um cara que eu não me inspira E aí Mano do céu mano que isso dai caraca Crono também mandou muito bem vou Conhecer o Crono mano O cara mandou muito bem gente Assim ó tem que dizer pra vocês Primeiramente eu adorei mano que beatzinho Eu adoro esse Eu sei que é happy geek mano Happy trap geek mas os cara Metem uma bateriazinha uma guitarra Você tá maluco espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei lembrando Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original Da Dai não esquece né Da dia né tem gente que fala Eu falo Dai mano eu prefiro Dai né Enfim gente deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado quem chegou até aqui Lembrando que tem uma playlist de nerd reactzinho Pra quem gosta né Exclusivo aqui no canal São mais de 1900 vídeos É vídeo bagará Então vai lá Se divirta E não esquece me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ E na moralzinha Vem comigo vengo Rafa Valeu falo e fui Tchau 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 Tchau